Promotor Ezaquiel, o senhor vem com todo o gás para ajudar esse operário a subir para uma série A e para reestruturar esse tipo de operário? Nós estamos colaborando com o nosso presidente, o Tony, e com a diretoria do operário para ver se nós conseguimos motivar o empresariado de Campo Grande a usar essa grande ferramenta que é o esporte, que é o futebol especialmente, para que possa o operário ter o respaldo financeiro necessário para nos representar. Apesar de tantos anos sem ser campeão, o operário ainda é o 40º time do ranking da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. E é o melhor time do estado de Mato Grosso do Sul em termos de nome, em termos de representação. E nós estamos então dando esse apoio, essa contribuição para motivar os nossos amigos campograndenses especialmente a investirem no esporte, investindo na divulgação da sua própria marca, da sua empresa, mas fazendo isso através do operário para que o operário possa atuar bem no futebol do estado e do Brasil. Juridicamente, como é que está esse time do novo operário? Diretoria formada, com conselheiros, quem vai comandar de fato esse operário? O operário Futebol Clube está regularmente existente, com a diretoria completa, com todos os cargos de apoio, também com os nomes, e nós estamos nos reunindo no sentido de ampliar até esse leque de apoio com pessoas que gostem do futebol e que queiram ajudar o nosso clube. Juridicamente, o operário vai tentar barrar a situação do crescimento ou não do novo operário, Zaqueu? Olha, eu tenho uma visão particular. Aquilo que começa pela fraude, ela se extingue pela própria maneira como foi iniciado. De todo caso, juridicamente, a federação não podia ter admitido esse clube acrescentando uma parte ao nome do operário, mas a torcida é a atuação do operário Futebol Clube que vai mostrar que esse clube que foi criado para enganar a torcida, isso realmente não vai subsistir. É a boa atuação do operário que vai fazer com que o outro clube se extingua.